Vamos ver se o jogo tá abrindo normal, acho que tá normal, vamos ver aí, estamos ao vivo, estamos ao vivo, querido Wallace, a noite tem DCM, gente, acho que agora tô vendo aqui a minha imagem, acho que tá boa, obrigado Ana Paula Menezes, ó, falta 95 pila, gente, ajuda nós aqui que é bastante importante, tudo isso tem custo, tem custo, minha energia elétrica, também pra gente adquirir os jogos, pra curtir aqui, pra poder acompanhar, o jogo tá na tela aqui, eu tô vendo que tá tudo funcionando, agora eu não vou mostrar jogo de terceiro pra vocês não, gente, eu vou justamente jogar um joguinho, deixa eu só baixar um pouco o som, tá muito alto, né? Deixa a música um pouco mais baixinha Vamos lá então, pra gente poder acompanhar, fala Wallace, tá aqui com a gente também, tá muito baixo, gente? Se tiver muito baixo, vocês falem Porque eu volto aqui, ajusto Bom, Punhos de Repúdio, gente, pra explicar pra vocês, é um jogo de pancadaria, é um jogo parecido com Streets of Rage, é parecido com Scott Pilgrim, é um jogo que você tem que bater nos inimigos do cenário A diferença do jogo é que os inimigos são os negacionistas do governo Bolsonaro, eles não usam máscara na pandemia e você controla uma personagem que justamente utiliza a máscara e não é uma negacionista da pandemia É, é, o Streets of Rage é muito famoso no Fliperama, Ana Paula Menezes A Misa Zimmer me mandou Pedro, tô sem troco, te mandei ontem, tranquilo, querida Obrigado, Sandra Araújo, tamo com 10 já Falta 90, gente, deixa eu criar um perfil meu aqui Peraí, preciso usar o teclado aqui Pega Zambarda Pronto, criei E agora eu vou usar o meu perfil Aqui Não Isso Eu tenho que escolher a personagem, ó Tem diferentes personagens, ó Pra vocês verem Aqui tem as status de cada personagem, entendeu A mais equilibrada é a Laurinha Laurinha tem bastante força bruta Mais ou menos em bastante agilidade considerável O alcance dela é baixo E o repúdio dela tá no máximo Repúdio é brincadeira dos desenvolvedores A Nina é boa em ataques em distância Ela tem menos força bruta e agilidade mais ou menos Obrigado, querida Tem também a Olga Que tem menos força bruta, muito ágil e o alcance dela é mais ou menos E tem a nossa querida Lola Que tem muita força bruta, menos agilidade, mais alcance Um alcance assim mais ou menos Os desenvolvedores tinham me adiantado que todas as personagens seriam femininas Então é bem bacana o jogo por isso Fala Cristiane Araújo, obrigado pela ajuda, querido Ó, tem uma brincadeira aqui com o bem-estar social e o estado mínimo O bem-estar social tem mais vidas no cenário A vida vai ser dura, mas os resquícios de políticas públicas do passado vão te ajudar Itens de proteção contra o vírus, que é o coronavírus no caso, vão aparecer frequentemente durante a sua aventura O estado mínimo, você vai encontrar pouca coisa pra poder se curar nesse cenário Vamos de bem-estar social, que eu não sou negacionista Olha lá as animações pra gente acompanhar Vamos lá Laurinha Olha, BBC News Bis News Patriota News Olha só New Frontiers, notícias foda Todos os negacionistas E ó, Laurinha vê os negacionistas com a camiseta da seleção brasileira Soltando os vírus pelas ventas Olha lá Pessoal tudo doente, tudo meio louco E aparece a companheira dela e dá um soco no negacionista E o jogo mais ou menos é tudo assim, gente Tem que treinar bem a defesa, a esquiva Olha aí a Cristiane Araújo, que legal O jogo tá disponível no Steam, gente, eu só esqueci o preço dele Mas se vocês acharem lá, se vocês quiserem dar o spoiler no chat, mandem aí Pedro, compartilha Obrigado, querida Misa Vamos jogar esse joguinho aqui que é bastante bacana Vamos pra primeira fase Capítulo 1, sem pensar No amanhã Que bom que a minha conexão hoje tá colaborando Tá tudo tranquilo aqui, tô vendo Vamos lá então, gente Vamos dar porrada nesses vacilões aí Ó, pulo, soco Defesa Vamos lá Um negacionista aqui Bati nele Caraca, tomei um pau Apareceu outro aqui Você vai derrotando os inimigos e vão aparecendo moedas, entendeu, gente? E todos com a camiseta da seleção, ou seja Bolsonaristas Pegar as maninha Pegar aqui meu item do SUS Deixa eu beber aqui Bebi Bater nela aqui Batinho em dois Pra colaborar com nossos queridões Obrigado, querida Aí você precisa defender aqui quando eles derem golpes Pra poder bater de volta Legal da Laurinha que assim Ela é tão pró-ciência que ela usa até luva, gente Aí apareceu um bolsonarista com a bandeira do Brasil Vamos tirar a bandeira dele Tô apanhando que nem um corno Opa Matei É isso, gente O jogo é bem simplesão Eu vou jogar outros também hoje, gente Pra vocês verem outros joguinhos que a gente vai discutir Vai trazer aqui nas lives Mas é bastante Louro golpista Azevedo Exatamente Reinaldo Bater com ela com a bandeira Olha, ela está se defendendo Então você tem que agarrá-la Toda vez que a galera se defende Você vai pegar no agarramento Bater na bandeirada mesmo Tem o especial O especial da Laurinha é muito bom, gente Ela chama o entregador E ele atropela todo mundo Pulando junto com a Laurinha Exatamente Vamos lá O pessoal do Meteoro Brasil Estava falando muito desse jogo, gente Eu converso com os desenvolvedores Desde o ano passado Lá pelo meu site Vou dar uma garrafada Nesses negacionistas aqui Que é a galera da balada É legal porque Apesar de ser um joguinho Só de pancadaria Ele educa Sob a questão do problema Do negacionismo, né? Não sei se eu consigo pegar uma vida aqui Moedinhas Toma Peguei Vamos lá Loguinho Loguinho vira o gamer Exatamente Legal pra caramba, gente Virem gamer sim Obrigado, Fernanda Amei Tem como comprar esse jogo? Tem sim Ele tá no Steam Pra computador E eu acho que tem pros videogames também Deixa eu bater nesse negacionista aqui Pegar aquele Vamos lá Pegar aqui também Vamos lá Bom, é que é uma live, né, gente? Pra gente desestressar um pouco Dos assuntos de política mais hardcore E mesmo assim a gente não deixa de falar De temas de esquerda, né, galera? Peguei dois aqui Pegar aqui mais um pouquinho Vamos lá Mais moedinhas Ó, galera Da ciência Toma a garrafada Negacionista Toma a garrafada Os desenvolvedores me contaram Ó lá O livrinho do PT Deixa eu pegar mais vida aqui Mais vida Mais vida De recuperação Vamos lá Tem um pedaço de pau aqui pra bater também Bandeirada 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 Toma Dinheirinho Vamos correr aqui pra dentro Que é o próximo cenário Obrigado, Fernanda Obrigado, todo mundo Mandem superchat, gente Pra gente poder manter essa live Que é bastante importante Trazer cultura gamer Que é um assunto que normalmente É mais dominado pelos bolsonaristas Mas aqui a gente é antifascista E trata de assuntos muito legais Com a nossa turma Toma 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 Vocês estão gostando do joguinho? O que vocês estão achando Dessa ideia da live Que eu trouxe pra cá? Botando aqui Opa Caraca Essa galera Circula e tira a vida da gente Vamos lá Pegar uma garrafa Toma Uma garrafada Toma 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 lá Pedro, o jogo tem algum custo pra baixar? Tem É no Steam Eu acho, gente Deixa eu fazer o seguinte Pera aí Vou ver isso agora pra vocês Espera só um pouquinho Caralho Eu vou paular o jogo um minutinho Vou ver isso agora pra vocês Espera aí Olha só minha tela aqui Deixa eu tirar aqui só pra vocês verem Aliás, vou ver uma outra coisa aqui rapidão Obrigado pelas Pelas likes Viu, gente Vão curtindo Vão compartilhando Vão curtindo Vão compartilhando Que é bastante importante aqui Pra essa live atingir mais pessoas É um assunto que não é muito comum aqui no canal do Bem Vindo E a gente quer trazer aqui esse tema bacana Tamo com 20 pila, gente Falta 80 pila aí pra nossa meta Se vocês puderem ajudar Pingando superchats aqui É bastante importante O Punhos de Repúdio, gente Eu vou pegar aqui o preço pra vocês no Steam Ele tá disponível no Steam, gente Vou até acessar aqui Ele tá disponível por 17 reais, gente É um joguinho baratinho Pra vocês comprarem brasileiro O que é bom Valoriza os nossos desenvolvedores nacionais E vocês vão estar ajudando um grupo de brasileiros aqui Que estão fazendo jogos Não é gringo Não é ninguém que faça isso Tô mandando aí o link pra vocês baixarem É esse link aqui no Steam Justamente pra vocês acompanharem Vou voltar aqui e jogar o joguinho Vamo lá aqui Deixar aqui na tela do gameplay Vamo lá que agora Acho que tá tudo funcionando Vamo lá Opa Aqui tem inimigo pra burro Vamo lá Peguei mais um livro dos petista Toma Toma Vambora Agora Agora é um chefão O Michael Douglas Vamo lá Chefão da primeira fase Toma Michael Douglas Caraca Esqueci de dar um mato Especial Pegou Vem Michael Douglas Toma Toma Michael Douglas Filho da P Eliminado Tá aí o joguinho pra vocês comprarem Gente Tá no nosso chat Vamo pra fase 2 Agora Área livre de Otários Otários não estão Mais nessa área Agora tem que ter esse Esse extra fase aqui Vamo Tem que destruir isso aqui Aê Primeiro lugar Ganhei Aí você ganha um dinheirinho Nisso aqui Olha aí Aprendi um novo golpe Voadora Boa Mas é isso gente Tem jogo Que aborda Olha aí o presidente da república O Bolsonaro No joguinho Doida das máquinas Coloca os cidadãos de bem no hospital É isso aí Jornal nova direita alternativa Olha o Bolsonaro Olha o Minto O Pinto Parecendo o Daniel Silveira Exatamente Vamo lá Vencei a primeira fase em 8 minutos Tá bom Estrelinha do PT Olha lá Tô ganhando aqui Esse pessoal da Braindead Que fez esse jogo Gente É do Rio de Janeiro E eles estavam também contando Da semelhança dos cenários Com coisa do Rio Misa Zimmer Você dorme Durmo Hoje eu não fiz a live do meio dia Hoje a Marília tava lá Durmo Eu trabalho bastante também Vamo jogar fase 2 aqui Vamo lá Manda aí superchat gente Gente precisamos da ajuda de vocês Precisamos da ajuda de vocês pra manter essa live aqui Com esse conteúdo diferentão Pra vocês curtirem aqui Tudo o que tá rolando Deixa eu só arrumar uma coisa aqui Pera Picaretagem sagrada Agora vai ser a crítica do jogo Com o fundamentalismo evangélico Muito provavelmente Pô tem 42 pessoas assistindo Que bom cara Que vocês tão aqui com a gente Muito bom Pedro Obrigado você Fernanda Ana Paula Menezes Cochila né Durmo 5 horinha Talvez Olha o pastor Toma pastor Toma soco pastor Olha o cara da vuvuzela Vou bater no cara da vuvuzela Pegar o cara da vuvuzela Pegar aqui Toma vuvuzela Toma pastor Toma vuvuzela Toma vuvuzela Toma vuvuzela Caraca pastor Toma vuvuzela Toma vassour Tá Tá Isso aí Toma cidadão de bem Pegar isso aqui Livro do PT Ah agora posso esquivar Que bom Negócio meio Dark Souls Boa Toma 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 evangélica Caraca Toma 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 Fala Paulo Silva Araújo Lula presidente Parece o Paulão da Flux ali Catedral da Santa Llorota Vamos ver Ih caraca tem um pastor aqui com Com Frankenstein Os evangélicos Pegar aqui um pedaço de pau Toma 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 Metralhador Metralhador Ótimo Quebra Deixa eu ver se consigo pegar Vamos lá Viviane Souza Nas cajas SOS Tinha que ser SUS Sim Total Mas acho que SOS de uma certa forma É uma brincadeira com SUS Né Meu caraca O Jesus da metralhadora Mano Toma Ó Damaris Toma Damaris Toma Damaris Toma Damaris Toma Damaris Toma Damaris Toma 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 Gostei porque o jogo instiga Exatamente É o senso crítico Gente É isso Vou pegar aqui Mais um caderninho do PT Toma Toma Falta 80 pila gente Obrigado por todo mundo estar ajudando Aliás 80 não 70 Estou ruim de matemática Vou que eu olho como é que está Do super chat Se vocês quiserem Depois eu jogo outros joguinhos Acho que vou jogar menos os outros Mas Esse aqui está bem legal Mas tem mais coisa que dá para jogar Aqui Dá ali na Damaris Exatamente Gente Ô cacete de pastor Vem pastor Toma 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 Polano e socando com Laurinha Aliás né gente Laura Bolsonaro Será Será que esse jogo é uma grande ironia Mexete Zambelha Exatamente Olha lá o Crivella Puta é igual o Crivella Bicho Os caras são muito carudo Vamos lá Não tem o Malafaia? Acho que esse cara aqui meio calvo é o Malafaia, né? E essa menininha aqui parece aquela Ana Paula campanholo, né? Toma. Toma, entregador. Deutando todos os inimigos. Caraca. Toma. Vem. Caraca. Pegar aqui os dinheirinho. Esse jogo é um Yurge Simulator? Não, é um crítico, né? Da Yurge. Vou pegar mais vida aqui. Salve, querido. Esse jogo é um jogo esquerdista do pessoal da Brain Broccoli. E caraca. E agora? Rapaz. É a formiguinha evangélica do demônio. Toma, formiguinha. 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 Derrotei. Esse jogo é do demônio. Esse jogo é do demônio. Vamos pro inferno. Agora enfrentar as criaturas do demônio. Mais um pouquinho do livro do PT. Ih, ó. Os demônios. Ih, caraca. Completei o livro do PT. Super chutão. Super chutão. Caraca. Caralho. Ó, demônio. Ô, diabo. Pegar um dinheirinho. Ih, caraca. Agora tá começando a ficar mais difícil. que a gente tem que colocar dois ver... Tchau. 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 Boa. Aqui uma poçãozinha. Quem tá ali preso? Parecem os evangélicos extremistas, né? Fala, Eduardo Gamer de Minecraft. Boa tarde, gente. Mandem superchats pra gente poder manter essa live. É muito importante, gente. Ih, agora é o Crivellão. Olha lá ele lá. Cara, igual. Igual, bicho. O Pastor Cruzes. Vamos lá, Pastor Cruzes. Ô, porra. Que demônio. O Pastor Cruzes. Vamos. Nossa. Isso. Oi. Vamos. 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 Toma Tá na Play Store também Wallace, dá pra você baixar lá Tá em todos os consoles Área livre De otários Vamos só pausar aqui Acho que tem o bônus stage ainda Pera aí gente, bater aqui no demônio Toma Ganhei Sanguinário pra caramba esse jogo Laurinha Laurinha é braba Rolamento Boa tarde Mazatel Obrigado aí Rogério Buarque Wallace, todo mundo que tá nos acompanhando aqui Jogando joguinho com vocês Só ver uma coisa aqui rapidão Meia horinha aqui de jogatina O nome do jogo é punhos do repúdio Wallace, punhos do repúdio Veja só Grande Laurinha Deixa eu mexer aqui só numa coisa rapidão gente Olha a minha telinha do OBS Talvez consigo achar aqui a página Vivas pra Laurinha Grande Laurinha Exatamente Tá nos acompanhando Gente, precisamos ainda de 70 reais de superchat Pingem aí que é importante pra gente manter as estruturas Dessa live Viviane Souza, irá do game Obrigado querida Ó, pra mostrar pra vocês aqui ó O punhos do repúdio tá aqui Pra vocês acompanharem Deixar aqui Não Caraca Vídeo no quentinho Ó, tá na tela aí pra vocês ó Punhos do repúdio no Steam Vocês acessam a página Uh, peraí Ué Agora pouco nela Aqui ó Punhos do repúdio Lançado em 10 de agosto E Braindead Broccoli Que é esse estúdio do Rio 80 avaliações positivas 17 reais gente E aí é um jogo com essas artes todas bacanas Jogo que foi desenvolvido na pandemia gente O pessoal fez Esse game Obrigado Vinicius, boa aventura Pingo Falta 60 pila gente Hoje eu fui que eu vou ficar com vocês aqui a tarde Jogando Esse game super legal Deixa eu botar aqui de volta nele Vamos voltar aqui Pra vocês verem a terceira fase Olha lá Vamos conversar com a galera Ô minha filha Como pode ser um templo do senhor responsável por todos esses horrores Pois é Tem que enfrentar os demônios Olha lá Esse protesto não parece coisa boa Se você quer minha opinião Não dá pra prever o que vai acontecer Acho que esse daqui é crítica a 2013 Vamos ver Liberdade de ser É Criticar os Golpistas Na impeachment da Dilma Vamos ver aqui É bem de esquerda esse jogo Só os esquerdistas Estão lá Liberdade de ser imbecil Olha lá Eu tenho o Steam No meu PC Vai lá Ana Baixa o jogo É bem legal Protesto anti-máscara Ó o Bolsonaro Ó os velhos Toma 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 Vuzela em vocês Caraca Toma Caraca Ela voa Vai se ferrar É uma reação que voa Laurinha Será realizar Os nossos desejos Exatamente Ó Cara O Bolsonaro Ele é muito feio Cara Os bonequinhos As camisetas Toma Toma Subiu os carros também Toma 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 Que jogo É sensacional Esse jogo Vamos ver aqui Toma Toma Vamos lá Capitão Capitão Cloroquina Boa É isso mesmo E os velhos Os velhos Musculosos Mais velhos Caraca Caraca Tá bom Ô porra Toma Capitão Cloroquina Morri Vamos melhorar Minha defesa Eita Esse é o jogo Do direito Da vingança Exatamente Gente a conexão Tá normal Como é que tá Pra vocês Vamos me falando Se tiver qualquer problema Vamos ver se A cara deles Fica plana Ah Olha essa terra plana Vamos ver aí Toma terra plana 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 Caraca Eu vou morrer de novo Toma terra plana Toma Caraca Tudo ok Tá de boa Boa É que deu uma interrompida Aqui eu tô vendo O chat pelo celular Porque o O OBS é melhor A imagem E ele garante Inclusive que eu Esteja transmitindo Aqui com vocês Um joguinho Com vários quadros Por segundo Mas Zambardo tá de folga Hoje Não Agora eu tô trabalhando Gente Inclusive se vocês puderem Mandar super chats Faltam 60 pilas Aqui pra gente Fazer essa live De games Que não deixa De ser conteúdo Olha aí Núcleo Cloroquina Verdade curta Mandem 5 Gente Que é importante Aqui Pra continuar Mantendo o computador As coisas Tudo funcionando Eita Tudo zumbi É tipo um zumbizão Eita pela Toma Esse jogo É muito sanguinário Também Toda é folga Não Mas eu adoro Trabalhar com isso Vou ser sincero Com vocês É bem mais legal Que ler notícia De política E ensina também Nossa mano Tipo uns mustantes É tipo Bolsonaro Toma Só se a gente bater a meta Eu vou mostrar mais jogo Hoje Em gente Me ajuda aí É importante Façam perguntas Também do jogo Eu respondo aqui Pra vocês Muito melhor Muito boa Temática desse joguinho Pois é Caraca Morreu todo mundo Aqui do SOS Nosso SUS Pegar a bandeirinha Pra dar a bandeirada Nesse Fascista Puxa Olha o sangue Olha o sangue Meu irmão Bandeirada Bandeirada em você Bandeirada em você Bandeirada em você Bandeirada em você Pegar a bandeira Calma Bandeirada Isso aí Calma Bandeirada Calma Bandeirada Toma Toma Bandeirada Toma Toma Bandeirada Ih, deu mole Bandeirada Isso aí Bandeirada O jogo é muito dinâmico Né, Wallace? Oi Odilei Manda superchat pra nós É, SOS Que é o SUS Mais remedinho Mais mascarazinha Pra sobreviver Vou entrar aqui No SUS Ih, os bolsonaristas Tudo negacionista Eita porra Tá bom Filho da mãe Toma Toma Sanguinário O joguinho O assustador é que apesar de repugnantes A arte desse jogo É muito boa Qual o nome desse jogo Tem disponível na Play Store Eu acho que na Play Store Não tem Play Store Você disse pra celular No Google Tem no Steam Pra computador E tem pra videogame Porque ele é mais pesadinho Do que pra celular Mas eu vou jogar Se vocês quiserem Eu vou jogar um jogo Que tem disponível Pra Play Store Que é o que eu tava falando Na semana passada Que é o O Dandara O Dandara tá aqui Na Tá aqui na agulha Pra mostrar pra vocês também Obrigado Mais um pinguinho Pra manter a live Sandra Tá faltando 50 reais Gente 50 ou 40 Tô tentando saber Aqui Eu não consigo ver O painel Fala Dinheirinho Toma 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 Boa Na Play Store Não tem não Pessoal do chat Muito ligeiro Já tá Verificando Tá Entregador em você Matou Eita Terra plana Toma Laurinha Essa tradicional fase De tipo Streets of Rage Que é Os inimigos no elevador Esse jogo vai ter fase Sem fim Concordo Toma Uma terra plana Toma Uma terra plana Obrigado Obrigado Ednan Cher Tá aqui nos ajudando Dando valor Pra nossa live Muito obrigado Gente É uma metinha Modesta Mas é pra sustentar Aqui o meu trabalho No bem-vindo Controlinho Super fofo Da Ednan Cher Com a gente Qual o nome da menina Que tá porradando O nome dela O nome dela é Laurinha O pessoal tá especulando Se é Laura Bolsonaro Vixe Prenderam cientista É o tiozão do zap Mano Olha Tiozão do zap Velho Olha só Vamos lá Tiozão do zap Entregador Toma Toma Pra parar de Compartilhar Fake news Tem que ser meio Dark Souls Agora Tomei um pau Tiozão do zap Ah Chamou um monte de gente Eita Toma Bandeirada Tiozão do zap Tomei mais uma porrada Toma Vuzela Tiozão do zap Jonathan mandou aqui Faz uma live jogando Duas amigas americanas Riram muito Disseram que os bolsominos São muito parecidos Com o que tem nos Estados Unidos Mesmo a vibe Pô obrigado Jonathan Que legal cara Que bom que elas gostaram Eu vou fazer mais lives jogando sim Essa live de sexta Aqui no bem vindo A gente sempre vai fazer Assim Olha só Derrotei o tiozão do zap É nóis Aí eu tenho agora Os influenciados pelo tiozão do zap Eita Nossa Nuclear king Que porra Eu achei que tinha matado Deixa eu sair daqui Toma Eu vou morrer pelo menos uma vez Mas Morri Sabia Brasil naso Eu fiz uma entrevista com os criadores Ana Beatriz Acho que vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Deles falando um pouco sobre o jogo Estava postando uns recortes hoje no drops Área livre De otários Pra cima do nazi par do Laurinha É isso aí Que bom que vocês gostaram gente Também tô adorando fazer live aqui Ó o Bolsonaro O verme Cristiane Araújo É o oitavo estado da arte Exatamente Fake news explosiva Mandem super chat Pra gente fechar bem a live Cincão Ajuda bastante Nós Eita nós Nossa sanguinária Caraca Ó o bolsonar 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 Calma que tá lendo É o loading Carregando Nota mil o jogo Eu também achei Vamos pegar esse trem aí Puta que pariu Fiel representação inominável Marcos Morisi Pedro parabéns pelo programa Muito massa Muito massa você querido Obrigado por você estar nos acompanhando Se você puder nos ajudar Tudo uma merda Ah o capítulo final já Eita Já vai acabar o jogo Mano Vamos ver aí Vamos ver Próxima parada Porradaria Ih caraca Ó a PM de São Paulo Dá cacetete Toma Toma Vamos lá Pegar os dinheirinho Quantas vidas tem a Laurinha No momento 2 Eu morri duas vezes No último chefe Toma 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 Eita preula É uma boa maneira É uma boa maneira Eu estou totalmente relaxada Para esse jogo Eita Toma 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 Toma, mais carrinho de Boa tarde a todos Esse jogo é muito legal Mostrar aqui Olha o pastor Caraca Toma Pegar o dinheirinho aqui Caraca Puta, morri Caraca Democracia já, queridos Esse aqui Pegar a máscara Batei Manda aí Superchat Gente, que é bastante importante pra manter a live Eu vou ver como é que tá Mais um Mais um pinda Rua do foda-se Onde o apocalipse chegou primeiro Eita nós Ó a polícia Ih, demônios Tchau 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 Ótimo jogo pra descarregar nossa raiva, sem dúvida nenhuma, minha querida Aê Aê Caraca Maraca Garrafada 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 Carrafada Carrafada Laurinha quase morta Nossa Morrer Caraca Caraca Olá Cláudia Cis Fala galera que está nos seguindo aqui Vão curtindo, vão compartilhando Mandem também superchats Pingos, que é importante para a gente manter Aqui a estrutura da live Manter a internet que está funcionando De boa hoje Também está funcionando meio de boa Porque não é o stream ad O stream ad tem alguns problemas Que o OBS não tem Outro cara está com uma arma Toma Toma Caraca Ô porra Sai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Querido Wallace, que está sempre me acompanhando aqui nas lives. Muito obrigado a todo mundo aí que está prestigiando. Live começou na semana passada com o Dandara. É um jogo muito legal também que eu queria falar hoje. Mas só vou falar se a gente bater a meta, gente. Que é R$100. Se vocês puderem mandar um pinguinho só, já ajuda bastante o bem-vindo. Bem-vindo também tem que poder sustentar aqui o meu trabalho, né, gente? É importante. Vamos lá, bora. Pegar um remedinho. Toma. 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 Toma, terra plana. Toma, terra plana. Toma. Toma. Vamos lá. Obrigado, Dona Cristina Rodrigues, pelo sticker aqui. You are the number one. Quebra aqui, ó. Vamos entrar. E agora? É o Bolsonaro? É o Bolsonaro. Olha lá. Vamos enfrentar o Bolsonaro, gente. Quantos superchats a derrota do Bolsonaro merece? Palácio Presidencial. Olha lá, hein? Vamos enfrentar ele. O Bolsonaro. Toma. 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 Sus. Sus. Esse pastor parece o Sérgio Moro, né? Vamos. Toma. 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 Pessoal odiando o Bolsonaro nos nossos chats. Isso aí. Fala, terra plana. Vem cá, terra plana. Toma. Toma, terra plana. Toma, terra plana. Toma, terra plana. Terra plana. Toma. 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 Isso aí Manda aí Manda aí super chat Toma 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 Vamos lá Ah não devia ter aberto aquilo lá vai tudo bem Caralho Toma Isso aí Dinheiro Vamos lá O Bolsonaro Bolsonaro Mano O presidente Gente quantos super chats essa live merece hein Vamos derrotar o Bolsonaro hein Vamos lá Agora vai Agora vai Cadê a lorinha Hum Ah cadê Ih bugou Ih caralho Bugou Hum Caralho Caralho bugou E Ah E bugou cara. Caramba, que merda. Será que eu vou ter que voltar desde o começo? Não, consegui voltar. Vamos ver se agora vai. Fiel retrato do inominável, exatamente. O presidente. Vamos ver. Aí, agora foi. Toma, Bolsonaro. Toma, Bolsonaro. Toma, Bolsonaro. Toma, Bolsonaro. Manda superchat, gente. Estamos derrotando o Bolsonaro. É nóis. Vamos lá. Derrotar o Bolsonaro. Vai, Laurinha. Toma. Toma. Toma, Bolsonaro. Logo no inominável bugou, mas já está de volta. Vai conseguir agora. Toma. Toma, Bolsonaro. Ai, morri. Toma. Bolsonaro. Gol, Laurinha. Manda superchat. Nois, gente. Bolsonaro é meio forte. Ameio. A gente derrota ele no primeiro turno. No primeiro turno, não. Na primeira tentativa. Toma. Toma, Bolsonaro. Toma, Bolsonaro. Toma, Bolsonaro. É um jogo muito legal, né, gente? Acho que ele super vale o investimento de vocês. Filho da puta eliminado. Democracia. Ih, caraca. Virou um monstro. Vai se concretizar na vida real, meus queridos. E pingue em superchats. Caraca, o cara virou um polvo, mano. Mas quem é polvo nunca é lula. Caralho. Caralho. Será que eu vou morrer mesmo? Estou achando que eu vou morrer, gente. Será que a gente consegue voltar? Vamos ver se voltar do ponto do Bolsonaro. Aí eu consigo ganhar. Mandem superchats! É, volta do ponto do Bolsonaro. Agora eu ganho essa porra. Aqui não foi no primeiro turno. Mas na urna vai ser. É o presidente. É o presidente. Toma. Toma, presidente. Isso aí. Vai ver o bem-vindo jogando E2 original, hein? Vamos jogar, sim. Caraca. Toma. Toma. Toma, Bolsonaro. Amo, Bolsonaro. Vem, Bolsonaro. Vem, Bolsonaro. Vem, Bolsonaro. Caraca, mano. Primeira fase do Bolsonaro. Deu certo. Vamos então para a segunda fase. Ana Paula Menezes já está batendo palma aí para nós. Manda um vintão, gente. Que nós fecha a meta da live. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Toma, Bolsonaro. Caraca. Caraca. Toma, Bolsonaro. Agora eu vou conseguir vencer ele. Ai, deu mole. Movimento Dark Souls dessa porra. Toma, motoqueiro, você. Toma, motoqueiro, você. Oh, porra. Agora eu consigo, gente. Ai, quase. Toma, motoqueiro, você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Matei, matei Toma, Bolsonaro Vamos, Laurinha Derrotamos Nossa Mesmo com a derrota do presidente A influência de tudo que ele fez ainda continua Desfazer todos os rodores que foram feitos É um trabalho árduo e lento É isso aí Baita mensagem, né, gente Que jogo legal Boa Seus seguidores, muitos deles votaram ao bom senso Mas tem vários outros que ainda insistem Adoração eterna a um líder falso Olha aí É nóis É isso aí Por aí Muito legal, né, gente Uhul Isso aí Tome vacina Está destruído Então ainda existe esperança Esperança de reconstruir o futuro Esperança de deixar Seguir em frente E deixar tudo isso Para trás É isso aí Parece que essa merda vai ser para sempre E nunca vai acabar Sei lá, talvez um dia eventualmente A gente finalmente vai voltar a ter algum resquício De normalidade É isso aí Bonita mensagem mesmo É jogo curtinho Mas muito legal Muito legal Para curtir mesmo O Kainan Ulisses As mulheres sempre na resposta Isso aí Pô, terminei até aqui rapidinho, hein, gente 20 minutos E agora Acho que agora libera mais personagens Acho que agora libera mais personagens Tem uns extras agora Vamos Eu vou vazar do jogo um minuto Deixa aqui no negócio Espera aí Deixa tudo isso aí E aí